Olá meus picotinhos e minhas picotinhas do YouTube. Tudo bem com vocês meus amores? E o destaque da semana da vovó Benta é o seguinte. 10 máscaras caseiras com resultados tão bons quanto as feitas por esteticistas profissionais. Ao estudar a composição de algumas máscaras que são vendidas em lojas, muitas mulheres não se atrevem a aplicá-las em sua própria pele. Mas há sempre uma solução. Com suas próprias mãos, você pode preparar remédios que sejam igualmente eficazes e 100% seguros. Além disso, o cuidado regular e o uso de produtos naturais a ajudarão a ter uma aparência mais saudável e a protegê-la da possível toxicidade dos sulfatos e conservantes encontrados nos produtos comercializados. 1. Para a inflamação. Ingredientes. 1 banana. 1 colher de sopa de iogurte. 1 colher de chá de bicarbonato de sódio. Forma de aplicar. Amasse a banana para obter uma pasta homogênea e adicione bicarbonato e iogurte. Aplique no rosto, deixe repousar por 10, 15 minutos e enxague. Esta máscara é boa porque as bananas têm propriedades curativas que podem ser usadas para acalmar a inflamação da pele e até mesmo a acne. Há evidências do uso de bananas de até para tratar queimaduras e feridas, já que possuem propriedades calmantes. 2. Para os poros abertos. Ingredientes. 2 colheres de sopa de iogurte. 1 colher de chá de argila cosmética. Médio colher de chá de mel, opcional. Forma de aplicar. Misture a argila cosmética com iogurte ou mel. Aplique a máscara no rosto, deixe agir por 15, 20 minutos e enxague o produto com água fria. Esta pasta nutre perfeitamente a sua pele graças ao iogurte, que reduz os poros dilatados, cura a inflamação e embranquece levemente as manchas. 3. Para a pele seca. Ingredientes. Médio abacate maduro. 1 colher de sopa de leite. 1 colher de chá de mel. Como preparar? Misture o purê de abacate, o leite e o mel. Forma de aplicar. Aplique a máscara e deixe agir por 10, 15 minutos. Depois enxague com água morna. O abacate, contém gorduras saudáveis, que hidratam a pele seca e relaxam após uma longa exposição ao sol. Ele também tem propriedades anti-inflamatórias, que ajudam a prevenir o aparecimento da acne. 4. Para as olheiras e inchaço. Ingredientes. 1 colher de sopa de café fervido. 1 pitada de pimenta do reino moída. 1 quarto colher de chá de óleo de coco. Forma de aplicar. Misture todos os ingredientes e aplique a pasta obtida na pele e limpa embaixo dos olhos. Deixe por 5 a 10 minutos, depois enxague com água morna e massageie suavemente o rosto. Esta máscara é boa devido ao seu conteúdo de cafeína, que reduz os vasos sanguíneos e, portanto, ajuda a combater o inchaço e as olheiras. 5. Para esticar a pele. Ingredientes. Tomate maduro fresco. Forma de aplicar. Processe ou corte os tomates em fatias e coloque-os no rosto. Remova tudo após 10 minutos. Lave a pele com água à temperatura ambiente. Graças ao licopeno presente neste alimento, esta máscara nutre, refresca, tonifica, clareia e estica a pele. 6. Para dar uma aparência saudável. Ingredientes. 1 pepino grande. Forma de aplicar. Limpe o pepino, corte e esmaie-o. Ou é a pasta obtida antes de aplicá-la. Deixe no rosto por 15 minutos e depois enxague com a água. Esta máscara é extremamente saudável para a pele, uma vez que os pepinos contêm muitas vitaminas. K, B5, A, ou retinol, e C, que, juntas, garantem um efeito muito positivo na pele. 7. Para acelerar a renovação da pele. Ingredientes. Sinoura. Água. Forma de aplicar. Descasque as sinouras e bata no liquidificador com um pouco de água para obter uma pasta. Aplique no rosto e deixe descansar por 15, 20 minutos. O betacaroteno contido neste produto ajuda na cicatrização dos microferidas e dá à pele uma aparência saudável e radiante, além de contribuir para uma renovação mais rápida. 8. Para hidratar e esfoliar. Ingredientes. Médio xícara de farinha de aveia. 1 terço xícara de água. 5 gotas de vitamina é a forma de aplicar. Ferva a água com aveia e deixe esfriar. Em seguida, adicione vitamina e aplique a mistura no rosto por 15, 20 minutos. Enxague com a água. Devido à estrutura macia do produto, esta máscara é adequada para peles sensíveis. Remove as células mortas e hidrata. 9. Para eliminar o brilho oleoso. Ingredientes. Meia a batata. 1 colher de chá de suco de limão. Forma de aplicar. Opção 1. Corte as batatas, limpe o rosto com uma fatia deste tubérculo e deixe agir por 10 minutos. Então enxague. Opção 2. Rale as batatas cruas até obter uma pasta e adicione 1 colher de chá de suco de limão. Misture e aplique no rosto, depois enxague com água fria. Esta máscara, graças ao alto teor de amido que possui, é perfeita para remover o brilho oleoso do rosto. 10. Para dar um aspecto relaxado. Ingredientes. Suco de babosa. 4 colheres de sopa de argila rosa. Forma de aplicar. Misture a argila com o suco de babosa até obter uma consistência cremosa. Aplique a pasta no rosto e deixe descansar por 15, 20 minutos, mas evite deixar secar para evitar a desidratação da pele. Para conseguir isso, você pode borrifar seu rosto com água termal quando perceber que a massa está secando. Enxague com água morna. Esta máscara é adequada mesmo para peles sensíveis e ajuda a limpar a pele e a desfocar as imperfeições. Antes de aplicar qualquer máscara no rosto, experimente-a numa área discreta do corpo para evitar reações alérgicas. E vocês, o que acham? Deixem os seus comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativem o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço da vovó Benta e até mais.